A educação canina, eu de volta para a gente fazer mais uma live com os temas sugeridos. Eu botei uma caixinha de perguntas hoje mais cedo e muitos de vocês mandaram excelentes perguntas. E a pergunta que a gente vai discorrer hoje na live é creches e daycares. Qual o impacto disso no treinamento dos clientes? Isso é uma excelente pergunta e a gente vai falar sobre isso hoje. E eu quero explicar por que isso é um ponto tão importante. Como é que começou essa ideia de creche e daycare no mundo inteiro, na realidade? As pessoas e muitos profissionais viram um gap de oportunidade de colocar o cachorro dentro de um serviço que fosse de uma forma ou de outra benéfico para os donos. Isso, na verdade, era o apelo dessa venda. E naquela época, muita gente começou a trabalhar com múltiplos cães, os passeadores começaram a aparecer mais com múltiplos cães. E a gente teve também, na época do César Milano, com múltiplos cães em um lugar só. Então, todos esses elementos visuais foram colocados juntos. Dentro de um pacote, começaram a ser vendidos com a ideia de que, olha, existe uma possibilidade do seu cachorro ter uma vida um pouco diferente, um pouco mais divertida, um pouco mais bem entretida, se ele não ficar em casa o dia inteiro e se ele for para um lugar onde ele possa ter atividades diferentes, socializar com outros cães e por aí vai, tá? O que acontece? O que eu quero que vocês percebam nisso? Há um tempinho atrás, eu fiz uma postagem aqui com vocês e até fiz uma live falando sobre a questão da propaganda e como essas coisas impactam a mentalidade das pessoas que têm cães. E eu entendo todo mundo que entrou um pouco nessa linha e todo mundo que começou a ver isso como uma janela enorme de oportunidade de negócio. E o nome creche, por si só, foi o início desse processo de propaganda, né? Porque creche, na realidade, é um termo que a gente usa para crianças, para cuidados de crianças. Daycare, nada mais é do que cuidados ao longo do dia, que é um termo que a gente usa muito para quando a gente fala de coisas para crianças pequenas. Então, vejam que já de cara essa terminologia foi associada com uma coisa que não é correta. A gente já coloca aí de cara o cachorro numa condição de criança, numa condição infantil, que não é exatamente o que a gente quer. Dito isso, o elemento por trás desse apelo, o elemento por trás desse novo modelo de negócio sempre foi a coisa mais perigosa do mundo, que era o quê? Deixe-o aliviar para você, deixe-o tirar de você essa responsabilidade grande de ter que lidar, manusear e controlar e gerenciar esse cachorro ao longo do dia e eu vou colocar ele num lugar onde ele de verdade vai se divertir, vai curtir, vai aproveitar. Muita gente que tem cachorro trabalha ao longo do dia e muita gente viu isso como uma oportunidade perfeita. Nossa, agora não preciso mais me preocupar, meu cachorro vai ficar sozinho o dia inteiro em casa, vai destruir as coisas e fazer um monte de besteira, então eu posso deixar ele na creche ou daycare e voltar para casa depois de trabalho, pegar ele e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Por que que ao longo dos anos isso ficou popular? Porque isso virou um serviço de conveniência. Eu fiz um artigo, escrevi um artigo sobre isso no meu site há muitos anos atrás, depois eu vou até pegar esse artigo e botar o link aqui para vocês verem. Mas o que que isso acabou virando? E eu tive a oportunidade de ter um espaço para cães que era no formato de escola, mas mesmo assim eu senti esse impacto. Esse foi um negócio que eu tive durante dois anos e eu muito rápido percebi como isso poderia ser maléfico na realidade para o contexto de relacionamento e treinamento do cão com o seu dono. Por que isso era muito fácil? Porque isso era muito simples e a proposta era muito atraente? Os cães vão ficar soltos, eles vão brincar, eles vão nadar na piscina, eles vão fazer um monte de coisa legal. Ficou muito fácil seduzir a audiência para trazer esses cães para esse universo sem considerar talvez o elemento mais importante que é a construção e a base do treinamento desse cachorro junto com a sua referência mais forte, que seria o quê? Sua família. Então, os anos foram passando e eu, na minha experiência, que não era, eu não tinha uma creche recreativa, tá? Mas, ainda assim, eu sentia uma frustração muito grande de ver os cães sempre no dia um, sempre no dia um, sempre no dia um. Por quê? Porque ali a gente estava criando um cenário longe da realidade do cachorro, com atividades que nunca pertenceram à rotina dele e com coisas que ele, fora dali, jamais iria experimentar. Então, isso começou a virar um problema sério. Então, na verdade, a epidemia das creches e daycares só potencializou muitos dos problemas que os cães têm hoje. Porque vamos pensar no lado racional da coisa aqui e raciocinar um pouco nessa direção. Muita gente fala assim, ah, mas esse é um serviço legal, esse é um serviço importante para, sei lá, o trabalho inteiro, como que eu vou fazer? Você concorda que esse raciocínio lógico tem que acontecer na escolha do cachorro? Quando você escolhe ter um cachorro, você concorda que você fez essa escolha sabendo que você trabalhava o dia todo, sabendo que você tinha uma rotina mais pesada, sabendo que você tinha uma gama maior de responsabilidade e talvez seu tempo fosse um pouco mais limitado? Você escolheu o cachorro assim, já com essa vida, já com essa proposta. Então, quando você opta por um... Muita gente opta por esse serviço, pega o cachorro já pensando nessa possibilidade. E o que acaba acontecendo aí é que você esquece que você está terceirizando uma coisa que é muito complicada, que é um relacionamento. Você está terceirizando a base do relacionamento com o seu cachorro e a criação de hábitos do seu cão completamente fora da sua realidade, com terceira, terceiras pessoas, né? Uma, duas, três, múltiplas que gerenciam esse espaço e dentro de uma realidade que não é a dele. Então, quando eu saí desse circuito e, de novo, não tinha uma creche recreativa, tá? Eu comecei, eu passei alguns anos exclusivamente só trabalhando com as pessoas, de cara na casa delas, consultas, aulas em casa, tudo junto com o cliente. Você começa a perceber uma diferença gritante e aonde está o gap de conhecimento das pessoas e aonde está a percepção do que deve ou não ser feito com os cachorros. Às vezes, as pessoas não gostam, quando eu falo sobre limitar a liberdade, trabalhar cães numa dinâmica um pouco mais passiva, trabalhar muito tolerância, autorregulação, coisas desse tipo. Mas isso é extremamente necessário para o mundo real daquele cachorro. Se você é uma pessoa que trabalha o dia inteiro dentro de casa ou fora de casa, a vida do seu cachorro vai ser um pouco mais tediosa, talvez. Tudo vai depender da sua habilidade de, fora do seu tempo de trabalho, fazer coisas com o seu cachorro que permitam que ele tenha uma vida melhor. Ou seja, depende muito de você diversificar essa rotina e depende muito da sua iniciativa de querer fazer isso. E, quando a gente se segura na tábua da creche do The Care, a gente não pensa muito nessa possibilidade, porque a gente sempre raciocina como se o cachorro já tivesse tido um monte de coisa legal para fazer ao longo do dia. E, sem querer, você vai tirando aos poucos das suas costas a responsabilidade de ter que você fazer acontecer. Seja porque você vai diversificar a rotina do seu cachorro com coisas diferentes, seja porque você vai treinar mais, seja porque você vai focar mais no treinamento, no que vai fazer, de fato, esse cachorro pertencer à sua vida de verdade e de uma maneira que realmente te dê prazer. Então, o que eu acho que muita gente não enxerga hoje em dia é, de novo, o quanto nós estamos trocando conveniência por responsabilidade pessoal. Quem tem cachorro tem que saber que você assumiu o cachorro com todas as outras responsabilidades que você já tem na vida. Trabalho, enfim, atividades extracurriculares, cursos, relacionamentos e tudo mais. Você trouxe o cachorro sabendo de tudo isso. E eu acho que, se a gente quer ser transparente e honesto com a nossa escolha, a gente não pode terceirizar esse serviço. E contar que, de segunda a sexta, meu cachorro vai estar sob a responsabilidade de outra pessoa para que eu possa e tenha a oportunidade de fazer coisas que eu realmente gosto. Então, você não fez essa escolha de maneira consciente. Então, você não está 100% investido no relacionamento com esse cachorro. Ao longo dos anos, as pessoas foram mudando, modificando, aconteceram alterações dentro do mercado de adestramento. Muitas pessoas começaram a abrir mais os olhos e muitos desses lugares viraram um pouco mais no formato de escola, que é o tempo que o cachorro passa com outras pessoas, que é um pouco mais voltado para a parte educacional, para a parte de treinamento por si só, e é uma coisa mais direcionada para um lado, mais benéfico. Mas, mesmo assim, eu quero que vocês considerem o seguinte. Será que a gente não está num momento crucial de consciência individual, de perceber que, assim, será que a gente não precisa abraçar um pouco mais essa responsabilidade? Será que, mesmo num contexto de escola e de aprendizado, será que não é mais interessante você tentar abraçar isso para você e você tentar fazer dar certo dentro do mundo que você tem? Vejam que eu uso muito a terminologia mundo real, treinamento para o mundo real. Eu falo muito sobre isso, eu uso muito essa terminologia. Por quê? Porque, por mais que o treinamento para o mundo real possa não parecer tão atraente, sedutor e coisas bonitas de se ver, excitantes, por aí vai, ele é o seu mundo. Então, eu acho que, no final das contas, o que vai fazer a diferença no adestramento do seu cachorro é a sua habilidade de treinar e domesticar esse cão dentro da vida que você realmente tem? Eu venho falando isso há muitos anos e eu até comentei com vocês na live que eu fiz ontem no YouTube, muitas das coisas que eu falo para vocês vêm de experiências minhas. Eu já vivi essa fase do mercado, eu já vi inúmeras e inúmeras creches abrirem aqui em São Paulo e fecharem, já vi inúmeros locais desse tipo fazerem o mesmo tipo de propaganda. Venha, traga o seu cachorro, ele vai se divertir, ele vai curtir a vida, vai ser maravilhoso, ele vai ter piscina, ele vai correr, ele vai brincar de bolinha, blá, blá, blá. Mas o ponto é, isso faz ou não parte da vida desse cachorro de verdade? Isso faz ou não parte da sua rotina de verdade, de alguma coisa que você realmente consegue replicar ao longo da sua vida mesmo? Então, é uma coisa que a gente precisa considerar, porque assim, quanto mais distante da vida real que você tem é a atividade que o seu cachorro tem, mais difícil fica para você continuar isso a longo prazo. Então, eu acho que eu advogo muito por responsabilidade pessoal e você treinar o seu cachorro, você mesmo aprender a treinar o seu cachorro, para que esse treinamento seja compatível com a vida que você realmente quer ter. De nada adianta você terceirizar o seu cachorro para uma creche, para um daycare, que vai ser tudo lindo e maravilhoso, mas, na verdade, o que você está fazendo? Onde é que entra você? O seu pedaço dessa equação? Então, eu acho que sim, existe um impacto muito forte, como o Jonas perguntou, e eu acho que isso, um impacto maior, se a gente pudesse simplificar em palavras, seria a ausência de responsabilidade, participação individual dentro do treinamento do seu próprio cão. Treinar cachorro, gente, não é difícil, tá? Não é um mistério. Se você pensar na vida que você tem de verdade, como acomodar o seu cachorro dentro da sua vida, as informações estão aí. Não é difícil ensinar para o seu cachorro coisas que vão fazer com que o seu convívio com ele seja mais fácil. Não é difícil você pesquisar e saber sobre um equipamento de treinamento melhor, como a gente fala sempre aqui. Pegar o seu cachorro, tentar e fazer. Eu acho que está na hora da gente tirar um pouco o elemento conveniência da equação, começar a ter um pouquinho mais de iniciativa para vocês verem que estão jogando dinheiro fora. Ficar colocando o seu cachorro de segunda a sexta numa crechezinha, porque vocês acham que vai ser mais divertido para ele, não é a solução. Pegue esse cachorro, nem que seja 20, 30 minutos por dia. Treine esse cachorro para o que você quer que ele realmente seja na sua vida com você. Parem de achar que a coisa mais bonita do mundo é um cachorro numa escolinha, brincando de piscininha com os amiguinhos. Não! O cachorro bacana é aquele que funciona dentro da sua vida. Você está tendo hoje duas, três, quatro dificuldades com o seu cachorro. Ah, não é a creche que vai resolver o seu problema. É você que vai resolver o seu problema. Se você acha que o seu cachorro tem um comportamento destrutivo quando você sai de casa, você tem que lidar com isso dentro do seu mundo. Comece a procurar soluções aqui dentro do seu universo. Essa história de creche é uma... Cara, isso aí é uma fantasia que só pega vocês pelo lado da conveniência. Carlos falou que as pessoas estão iludidas com esse negócio de creche. O animal que fica sendo estimulado o dia inteiro só não depende do seu estímulo diariamente. Exatamente. O ponto é... É o que eu estava falando aqui, Carlos. Na creche, vai ser proporcionada para o seu cachorro um monte de coisas que são fantasiosas que não contribuem para um comportamento que realmente vai te ajudar no seu dia a dia e que não fazem parte do seu mundo real. Muitas dessas atividades vão incluir 10, 20 cachorros correndo de um lado para o outro perdidos dentro de um espaço de 700 metros quadrados. Vai ter um monte de corda pendurada com garrafa pet pingando ração e casca de coco no chão. Gente, de verdade, vocês precisam aprender muito sobre a importância se dar a autorregulação de um cachorro a aprender a ser tranquilo. É isso que faz com que o cachorro conviva com você bem. Um animal que é estimulado a ser calmo e se torna dependente da calmaria. Exatamente. Você planta o que você colhe. Se você é uma pessoa que, por exemplo, faz home office como várias pessoas fazem hoje em dia, não existe nenhum motivo pelo qual seu cachorro tem que estar de uma creche. Pelo contrário, esse é o seu mundo de verdade. Seu cachorro tem que aprender muito a fazer exercícios de tolerância, muito a deitar e não fazer nada, masterizar-se de não fazer nada, ser seu companheiro de verdade para que nos seus intervalos do seu home office você possa levantar, sair, dar uma volta com ele, tomar um café em algum lugar ali com você. Comecem a pensar muito no que a gente fala muito para vocês aqui. Parem de procurar atividades de cachorro. Comecem a procurar atividades onde o cachorro possa ser incluso, que é as suas atividades, o seu mundo. Aí você vai tomar um café e vai levar meu cachorro comigo. Vou na casa de uns amigos e vou levar meu cachorro comigo. E comecem a pensar como o seu cachorro tem que se comportar para que ele seja bem encaixado em situações desse tipo. Sei lá, eu tenho uma amiga minha que tem uma loja, ou tem, sei lá, um comércio aqui do lado, eu quero lá dar um oi para ela. Vou lá no cachorro. O seu cachorro sabe se comportar no ambiente social, sabe se comportar num comércio desse tipo. O que ele vai ter que fazer lá? Nada. Ele vai ter que sentar ou deitar do seu lado. É isso? Ah, Raquel, acho que é tedioso. Não, isso não é tedioso, isso é vida real. Você deu uma esticação de um animal predatório que você trouxe para fazer parte do seu universo doméstico urbano. É simples. Ninguém precisa de creche, ninguém precisa de day care, não, tá, gente? É assim, você precisa pôr a mão na massa e fazer acontecer com o seu cachorro. De novo, não é complicado. Não achem que isso é um serviço que vai te dar solução nenhuma. Isso é só um serviço de conveniência como qualquer outro que existe por aí. E eu acho que é muito perigoso a gente ir na Avenida da Conveniência porque você vai deixando de lado a sua, de trabalhar a sua habilidade de treinar o seu próprio cachorro. Cara, o melhor treinador para o seu cachorro é você. Sério. Você é a melhor pessoa que pode treinar o seu cachorro. Você conhece o seu cachorro melhor do que ninguém. Você absolutamente pode trabalhar o seu cachorro todos os dias. Você tem um vínculo de relacionamento que ninguém mais tem com o seu cachorro. Use isso ao seu favor, cara. Aparece o pé de ouro e o cachorro ficar aqui assim, ó. Mas essa é a sua vida. Hoje, por exemplo, está um calor de 30 e tantos graus aqui e eu não posso sair agora com os cachorros. O que é que essa cachorra tem que fazer aqui? Ela tem que esperar, né? Ela tem que esperar. Eu não estou ocupada aqui? É isso que ela tem que fazer. Ai, meu Deus, coitada, ela não está fazendo nada. Não, ela está fazendo o que é importante para ela agora, nesse momento. Quando o sol baixar estiver mais fresco, beleza, a gente vai sair, se a gente vai caminhar, eu vou fazer outras coisas com ela. Dito isso, ela participa de outras coisas comigo. Então, vocês têm que pensar um pouco mais, de forma mais lógica, mais realista no treinamento de cães. Parem de fantasiar. Tudo aquilo que vocês veem nessas propagandas de creche de care é só vão seduzir você para um universo fantasioso. É tipo Alice no País das Maravilhas. O treinamento de cachorro depende de você. O elemento você sempre vai ser fundamental. sim, você pode chamar um profissional para te ajudar. Absolutamente. Você pode chamar um profissional para te mostrar como começar, aonde você está tendo dificuldade no seu trabalho, com o seu cachorro. Raquel, esse pedaço aqui está sendo um pouco mais difícil para mim. Claro, os profissionais estão aí para isso. Mas o papel do profissional não é substituir você. O papel do profissional é te ajudar, é te elevar, é fazer com que você esteja em um patamar onde você mesmo possa fazer sozinho. É isso que eu quero de todos vocês. eu quero ver todos vocês fazendo o que vocês precisam fazer com seus cachorros. Cara, hoje tem muita informação importante, muita informação legal aqui na internet, grátis para vocês. É só vocês procurarem. Se vocês pegarem esse pedaço para fazer, vocês não vão ter dificuldade. Quantos de vocês aqui me marcam e me mostram como vocês estão indo bem? Eu fico super contente com isso. Parem de jogar dinheiro fora, cara. Daycare e creche é jogar dinheiro fora. Todos vocês que fazem isso muitas vezes, porque eu preciso viajar, não posso levar. Será que você não pode levar? Ou será que você nunca trabalhou seu cachorro para que ele, de fato, possa fazer uma viagem com você? Pense assim, o que meu cachorro precisaria saber para que ele pudesse viajar comigo? Para que eu não precisasse jogar esse dinheiro fora e meu cachorro, de fato, pudesse participar das minhas viagens? E treine seu cachorro para isso. Pare de pensar que o seu treinamento tem a ver com qualquer imagem ou propaganda fantasiosa por aí. O treinamento de seu cachorro depende do que você precisa que ele faça. Eu adoraria que a gente vivesse em uma sociedade onde as pessoas não dependessem tanto desse tipo de serviço terceirizado, porque elas poderiam de verdade trazer o cachorro para a vida delas. Seja para uma viagem, uma visita de amigos, um evento, seja o que for. Eu já levei cachorros em eventos completamente diferentes. Até aniversário de criança eu já levei. Porque o cachorro está comigo, vamos lá. É um lugar aberto? É. Posso levar meu cachorro? Posso. Beleza, o que o cachorro fez lá? Nada. Eu vou colocar aqui de novo esse vídeo. Até na época da PIPA que estava aqui. O cara falou aqui para o cachorro fica confuso se é mudança de local onde ele não tem frequência suficiente para entender como parte do território dele ou eu estou viajando. Na verdade, cara, é assim. A dinâmica da... Pense que é assim, simplificando para você entender, a dinâmica da creche não tem nada a ver com a sua vida de verdade. Quando a gente pega um cachorro, você pega um cachorro para ele fazer parte da sua vida de verdade. Você não vai agregar muita coisa para ele se você colocar ele no contexto que é totalmente diferente do que ele vai fazer dentro da sua casa. Crest Day Care não contribuem para isso. Crest Day Care vende para você o quê? Ambiente recreativo, todos os cães soltos, todos os cães brincando, todos os cães felizes. Eles gostam de mostrar para você imagens de todos os cães correndo, pulando e saindo da piscina, brincando de cabo de guerra um com o outro, se sacudindo. E momento, onde que tudo isso serve para você? Você tem que pensar assim, ver o meu cachorro nessa cena toda pode me trazer uma ilusão de gratificação emocional, mas isso serve para mim aonde? O que vocês não veem é a quantidade de brigas que tem em creche, a quantidade de problemas que acontecem ali entre cães, que vira e mexe, escapa uma outra notícia dessa, mas acontece um monte de problemas desse tipo. Muitas vezes, vocês vão ver pessoas que têm zero preparo e zero conhecimento tocando um grupo de 20, 30 cachorros sem ter a menor ideia do que elas estão fazendo. Cães criam, absorvem e trazem para eles uma série de comportamentos ruins que eles pegam espelhando de outros cachorros que estão errados ali. Então, é um problema. O Carlos falou que o foco da creche é o dono e não o cão. É feito para agradar os donos e não para atender as necessidades dos cães. Exatamente. O que a creche faz é trazer para você uma vitrine que gratifica o seu emocional, a ilusão que o seu emocional traz para você. Eles estão felizes, que eles estão correndo, que eles estão com a língua para fora, que eles estão brincando. É uma gratificação sua, é uma propaganda. Então, quando eu fiz aquela live falando sobre propaganda, era isso que eu queria dizer para vocês. em momento nenhum está se pensando que o cachorro está absorvendo ali de aprendizado educativo real. Quantos cachorros vão para a creche? Pior, eu já pedi vários que você tem que limpar essa sujeira depois e pegar o cachorro de traseira de volta para a realidade, o cachorro absorveu uma série de hábitos terríveis em creche. porque as pessoas que estão ali não têm preparo nenhum. Eu tenho um monte aqui no meu bairro, eu passo na frente desses lugares o tempo inteiro. Então, as pessoas têm zero, tem a menor noção do que está acontecendo ali. Elas não sabem nem como ler um cachorro, não sabem nada sobre linguagem corporal, não sabem nada como conduzir um grupo de animais predatórios. Zero. Tem morte, tem confusão em creche o tempo inteiro. Você não é só a questão do lugar ser diferente para o cachorro e ele não ter tempo de absorver aquele espaço como o dele. Aquele espaço nunca vai ser dele. Na real, ele está sendo sempre colocado dentro de um coliseu com múltiplos cães sem controle e deixado a própria sorte. Depois, você quer que esse cachorro saia com você e esteja em um evento social e viaje com você? Como? As interações são deliberadas, não supervisionadas, não controladas e não polidas. Cachorros se sobem um do outro, mordem um ao outro. Cara, é uma loucura. Quem nunca esteve em um ambiente como esse no dia a dia não tem a menor ideia do que estou falando, mas por trás dessa vitrine fantasiosa que muita gente mostra para vocês, ter um desastre anunciado lá atrás? Mais importante do que tudo isso é, pense assim, a minha vida é essa, eu escolhi ter um cachorro assim, minha rotina é essa, eu trabalho de home office hoje 12 horas por dia. É dentro dessa vida que o seu cachorro tem que dar certo. Você quer diversificar? Massa, acorde uma hora mais cedo, durma uma hora mais tarde, use os intervalos do seu trabalho para treinar seus cachorros. Lembre que muito do que esses cachorros vão ter que aprender é como, de fato, fazer parte da sua vida real. Muito disso envolve isso aqui, isso aqui, masterizar a arte de não fazer nada. Ah, é tedioso, não tem graça. Não, não tem que ter graça porque não é circo. Tem que ser útil para você e tem que ser educativo e tem que ser benéfico para o seu cachorro. Quanto mais o cachorro praticar isso, mais tranquilo ele fica, menos ansioso ele fica, mais pronto ele fica para lidar com um ambiente sem mistério, que é o que estou agora, para um ambiente com milhões de outras coisas, de possibilidades. Então, pensem de verdade no que é útil para o cão de vocês. Ah, Raquel, tenho uma vida corrida, fico fora de casa 12 horas por dia. Você assumiu a responsabilidade do cachorro, não assumiu? Faça a sua parte. Se você sabia que você tinha uma rotina desse tipo e trouxe o seu cachorro, faça a sua parte. Essa é a vida que ele tem, você vai ter que fazer ele dar certo dentro da vida que você tem. Você escolheu. Não adianta a gente pegar um cachorro sempre achando que eu vou arrumar uma terceira, quarta, quinta pessoa para fazer tudo o que a gente precisa fazer. Não. Cara, você pode contratar um passeador massa, lógico. Vai te ajudar. Pode. Você pode ter uma ou outra pessoa que vai te ajudar numa questão pontual, um profissional que vai entrar no seu mundo e vai te mostrar por onde começar e limpar essas arestas e abrir esse caminho para você fazer dar certo. Mas é você, cara. É você que tem que fazer dar certo. É você que tem que estar investindo no processo. É você que tem que querer trazer esse cachorro e elevar esse cachorro para um patamar onde ele realmente possa fazer parte da sua vida. O cara falou, é como ir passar oito horas duas vezes por dia na prisão com as guardinhas despreparadas e um monte de gente querendo te pegar no banho do céu. Exatamente. Então, assim, para a galera que tem escola, que trabalha no formato mais educativo com os cães ao longo do dia, meu conselho para vocês é façam um conteúdo que elucide um pouquinho mais para os clientes de vocês, o que os cães estão aprendendo ali, como as pessoas podem dar continuidade nisso dentro de casa. Para vocês que são donos, pensem no que eu falei aqui agora, o melhor treinador para os cães de vocês são vocês mesmos. Não é difícil aprender, não tem mistério no treinamento de cães, eu sempre falo isso para vocês, não é nenhum texto criptografado, depende só de iniciativa, disponibilidade e vontade de fazer isso melhor. Imagina tomar um energético de manhã, um no almoço e uma noite, pronto, é assim que o cachorro vai para a creche e fica. É muito triste, cara, a gente viu o resultado disso, porque eu já atendi cães que ficaram péssimos depois da creche, reativos, cães completamente descontrolados na rua, cães que não têm a menor habilidade de se autorregular dentro de casa, cães completamente inaptos a fazer parte de qualquer ambiente social, só porque a única coisa que eles tinham na creche é constante estimulação, como o Carlos falou, energético de manhã, de tarde e de noite. Bora, 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 bora. Se vocês entrarem um dia numa creche, tem gente ali dentro que fala, não, o cachorro não pode. Às vezes o cachorro está cansado, quer deitar no canto e descansar, a pessoa, não, 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 levanta, vamos movimentar ele. Para quê? Para fazer um videozinho legal e postar no Instagram e o dono ver, olha que massa, ele está se divertindo, brincando. Tem vários cães que detestam isso, que a única coisa que o cachorro quer é ficar no canto dele numa boa. Porque isso é tão visto como uma coisa ruim, tediosa, coitado, ele está triste. Ah, não, vamos trazer mais coisa para ele se divertir, vamos agitar ele um pouquinho mais. Olha como isso é contraprodutivo e olha como isso está tão longe, cara, do que deveria ser a proposta de um lugar como isso. Olha como muitas vezes o que a gente põe para fora como desejo se encadeia ao pior para a gente. Quando você põe para fora e você vai lá e aplaude esse tipo de coisa e fala, olha que lindo ele se divertindo, olha o que você tem de volta. Está vendo como a ausência de lógica, de raciocínio lógico de forma geral dentro do adestramento só cria uma areia movedícia para você que é dona do cachorro. Se é isso que você quer, o cara vai te empurrar e lembre que existe o elemento comercial no adestramento. E se é isso que vocês estão curtindo, é isso que eles vão te entregar, é isso que eles vão te vender. Ah, não, o dono não está nem aí para a educação do cachorro, ele só quer que o cachorro se divirta. Ah, é? Eu tomo aqui diversão, traga aqui mais dinheiro para mim. Por favor, cara, não caiam nessas armadilhas, de verdade, não caiam mesmo. O que é bonito, o que é excitante, muitas vezes não é produtivo para o seu cachorro. O que parece ser tédio uso e sem graça é tudo o que o seu cachorro precisa. Pensem nisso, tá, gente? Então, assim, diversifiquem a vida dos seus cães com vocês, sejam criativos, tenham iniciativa, informação não falta, tá? Não caiam armadilhas desse tipo. Vocês já vão jogar dinheiro fora e destruir tudo o que vocês poderiam ter de benéfico maravilhoso no comportamento dos seus cães, tá? Então é isso, turma. Deixa eu correr, tem coisas para fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Se vocês gostaram, compartilhem aí. E quem sabe mais tarde eu vou no YouTube. Tem várias perguntas legais para a gente responder também. Então, de repente, mais tarde eu vou no YouTube fazer mais uma live aí, tá bom? Obrigada, turma. Fiquem atentos. A gente se vê em breve. A qualquer momento no próximo vídeo.